Lei Rússia de Liberação, Comissão Permanente e Parlamento Nacional, deputado Cira, realiza a plenária extraordinária para a homenagem da ex-deputada 2ª Legislatura, saudoso Faustino dos Santos, alias Renan Selak, Neberra Cotona, minha peregrinação e Ramon Dô. Faustino dos Santos, mulher guerrilheiro Ida, durante o Fundo da Libertação Nacional, não saudoso moço, ex-deputado, o seu partido Undertem e a Legislatura da Roac. Posição Icoxliu, NB Saudoso, assumi-me no dar Vice-Presidente e Conselho de Veteranos Nacional. E na intervenção do representante bancada parlamentar Cira Routo, rolaram três tefossas em Catac, matem-bem de contribuição sura lá Routo, a Rússia Luta na Aruba Independência, Torreta no Cungracicã, continuam a contribuir para o desenvolvimento timor-leste a Nian. Saudoso, minha vida não há guerrilheiro, saia nesse exemplo no Baita Routo, a Tumanate Tuir. E minha sacrifício, persistência, não lealdade, a Routo, a Luta, a Turra e Dane Belhetam, o que o Rássica, saia em lição e da Mura, ricos em bot, a Tumanate Tuir. A Tumanate Tuir, a Tumanate Tuir, a Tumanate Tuir. O que o Rássica São Pauloーん, determinação, se morrem na Fátima e na história, timor-leste a Nian. Problemas não é porque nação que a gente entrega se morrem, mas se buscava isto. Na Rússia, esta Partido, no Brasil, a política é uma bankada, e na plaza estraga a palette. Independência, fruto colhido, no dar obra inapagável, neve saudoso, a mutu com o herói siracelo, no mártir siracelo, neve racatona vamo do selo, russi com a geração Timor-Leste. Para toda a família e lutar e amigos, apresentamos as nossas mais calorosas e sinceras condolências. Boa viagem, colega veterano. Adeus, adeus, adeus. E a lições, balo, neve maquita belfote, saudoso comandante Renan Sela. Primeiro, ema neve ma determinado e consciente, a nessa saudosa unilema, render nunca a não ser leva a cabeça. Antes mate, e sem Faustino dos Santos, Renan Sela, do ierecinto Parlamento Nacional, deputado siracente, da legislatura moxa, foi o voto despesar a unanimidade a favor do luno de ciencia, contra zero ou abstenção zero, no deputado balo, la marca presenza. Entretanto, saudoso o código rende nunca, a não ser leva a cabeça. Caren Anselac, Hakoto Is, e o Hospital Nacional Guido Valadares, e a loron Sanulo, fulam setembro, neve. Há foi em reta na atacação moras, e a loron ida, fulam setembro, neve. E a nirresidência, Los Palos. Enquanto da da unê, Matei Sinlori, ricas, bani jorik fatig, município, Lautem, Há foi em termina a homenagem Icus, e a Parlamento Nacional, no Serralote, e a Zardim dos Heróis Metinaro. Fátima Pereira, Elugayo, Díamén.